Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma listagem bem interessante, são 6 ótimos jogos multiplayer para quem curte batalhas PVP E o melhor de tudo são os jogos que vão estar rodando na maioria dos PCs, já que eles não requerem um hardware tão robusto para estar rodando Eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal, se você ainda não é inscrito, meu amigo, inscreva-se Porque tem muita coisa boa que sai aqui diariamente no canal, se você é fã de jogos para PCs fracos já vai deixando seu like Porque realmente essa listagem está bem bacana Mas bom, tem mais de longa, bora para o vídeo porque ele realmente está bem bacana E o primeiro jogo aqui da nossa listagem é Kilvery Medieval Warfare Cara, esse aqui é um jogo multiplayer sensacional no estilo hack and slash Na verdade esse jogo aqui é um ótimo simulador de batalha medieval, é um jogo super dinâmico e divertido E fica ainda bem melhor jogado com amigos, o realismo é surpreendente, gore, muito sangue e uma boa variedade de armas O jogo é unicamente multiplayer, mas você pode treinar com os bots em mapas baixados no workshop A comunidade tem bastante itens bacanas disponíveis para você Você pode estar selecionando entre 4 classes no combate, arqueiro, espadachim, vanguarda e o cavaleiro Todos obviamente possuem armas próprias e também vão adquirindo mais conforme matam com armas de cada tipo Por exemplo, você começa com um arco longo e se você matar 65 inimigos com arco longo é desbloqueado um arco recurvo Você também conta que o sistema de personalização de skin e algumas, claro, são pagas Mas isso é apenas itens cosméticos, não vai te dar vantagem real nenhuma Mas cara, é um jogo extremamente legal, divertido e cara, com certeza vale muito a pena você estar jogando E o próximo jogo da nossa listagem é Contagion É um jogo multiplayer baseado em Apocalipse Zubi Mas diferentemente da grande maioria dos jogos Nesse aqui você vai ter uma escassez enorme de suprimentos, balas Entre várias coisas, então, torna uma dificuldade e a mais o jogo torna ele bem mais interessante O principal modo do jogo é o fuga, onde até 8 jogadores se reúnem para cumprir uma série de objetivos Que eles recebem via celular Só que, claro, as coisas não são tão simples assim Esse celular por diversas vezes vai estar perdendo o sinal E você se vê obrigado a achar lugares para estar pegando o sinal e assim concluindo a sua missão Quando um dos objetivos é cumprido, você tem que se manter vivo até receber a próxima mensagem Indicando o que fazer depois Claro que também existe um modo clássico que seria o mata-mata em equipe Onde você vai se gladiar com outros players Mas uma coisa que é bem legal é que eles mantêm os zumbis passeando no mapa Então, meu amigo, com certeza eles vão te dar bastante trabalho Mas também vão atrapalhar bastante o seu inimigo Uma coisa que eu curti bastante é que em todos os modos É o fato de que se você morrer, o jogo não acaba para você E você também não tem que ficar esperando a rodada acabar Você vai estar dando respawn no outro time, ou seja, vai estar virando o zumbi Com isso o seu objetivo muda e aí se torna o seu objetivo agora É impedir que os sobreventes cumpram o que eles têm que fazer E você ainda tem certas habilidades especiais Como, por exemplo, você pode grunir e fazer com que até um grupo de sete zumbis te sigam A partir de um ataque em direção aos sobreventes E de repente até mesmo se esconder de balas Cara, o jogo é bem legal, é muito divertido Vale muito a pena você conferir Ele ficou bastante tempo em early action Mas agora o game está aí disponível Simplesmente incrível, sensacional Vale muito a pena Logo de cara eu já digo que isso aqui é uma tentativa muito bem sucedida De ressuscitar o clássico River City Handsome de 1989 Trata-se de um jogo estilo beating up Com muita pancadaria sem parar Com o grande diferencial de ter aí uma cidade aberta Constituindo praticamente um jogo open world Ao invés de seguir as fases lineares bem comuns aos jogos do gênero O resultado é que o jogo tem muita ação e acaba meio que parecendo um GTA beating up Tem até polícia te seguindo caso você bater em inocentes ou cometer atos de vandalismo Além de liberar golpes nos personagens você também poderá aumentar seu status temporariamente com comidas e outros itens comprados E claro, muitos, mas muitos outros personagens para serem destrancados O game também tem a opção de ter cooperativo local ou multiplayer para até 4 jogadores E claro, quando o modo história cansar você também tem a opção de arena para PVP Cara, esse jogo estilo retro ficou muito bem feito, muito bonito E o mais importante, ficou aí razoavelmente leve Então meu amigo, com certeza deve estar rodando aí no seu PCzinho E cara, pode jogar porque esse game é bem, mas bem divertido mesmo World of Tanks Blitz Esse aqui é um game free to play, lembrando que o link para download já está na descrição Ele é um game de guerra estilo MMO onde você fará o papel de um comandante de tanques bélicos requisitados para muitas missões online Em World of Tanks Blitz haverá possibilidade de pilotar tanques de diversos estilos e exércitos do mundo Como por exemplo, americano, russo e alemão Há mais de 90 tipos de veículos a sua escolha, todos separados com classes Desde os mais leves até os pesados e especializados em deter tanques Ao longo da sua gameplay, o seu tanque vai estar recebendo melhorias Cabendo aí a você indicar o que comprar e onde vestir Uma outra coisa que deve ficar atento é com relação ao gerenciamento de sua topa Pois isso é fundamental para garantirem que os resultados da sua batalha sejam ótimos Todas essas batalhas são realizadas em arenas específicas Havendo diversas delas em vários estilos como por exemplo Desértico, área industrial, cidade destruída e muito mais Todas elas são baseadas em lugares reais E para deixar ainda tudo mais realístico O World of Tanks Blitz apresenta um simulador de física De movimentos que dará ao seu tanque e reações semelhantes às reais Para combates online, vai ter a possibilidade ainda de se comunicar Diretamente com outros jogadores através de chat O que torna a parada bem mais bacana A visão do tanque em terceira pessoa não havendo limitadores de jogo Como temporizador ou qualquer coisa do tipo Então meu amigo, você vai jogar aí sem parar World of Tanks Blitz é um jogo muito bem feito, divertido E que vai te proporcionar aí bons momentos de alegria E principalmente para quem curte games aí do estilo De tiro com elementos de MMO Cara, é simplesmente sensacional Smite Smite é um jogo do gênero MOBA Ou seja, um multiplayer online battle arena Que tem ganhado bastante espaço no Brasil O game ele é bem diferente do que a gente está acostumado As diferenças já começam aí na jogabilidade Que traz deuses para os jogadores controlarem à vontade Não é aquele game estilo estratégia em tempo real Com visão isométrica Mas sim é um game focado aqui em ação Em terceira pessoa com muita pancadaria e magia Sejam gregos, nórdicos ou qualquer outro panteão mais famosos Os deuses do jogo dão aos jogadores a oportunidade de controlar Diversas dividades de muitas nações diferentes Então a gente vai ter alguns deles como Thor, Apolo, Ares, Cronos, Athena, Nubis, Afrodite A sua jogabilidade terceira pessoa favorece inteiramente a ação Já que o gamer fica concentrado apenas no que ocorre na sua frente É preciso avançar com seus deuses ao lado da equipe no campo de batalha para derrotar os oponentes E destruir a base igual ao que a gente tem nos outros MOBAs Cada deus possui obviamente uma habilidade própria e é capaz de invocar poderosas magias para esmagar seus oponentes Quando o jogador registra uma nova conta ele recebe um total de 5 deuses Essa lista porém sempre vai mudando e em seguida é preciso comprar outros personagens para continuar novas estratégias Além do modo principal o game tem outras mobilidades como a arena onde a pancadaria é livre para todos Ou o modo de prática que te permite testar habilidades de outros deuses Com gráficos que lembram desenhos animados E Smart é um jogo que com certeza vai divertir fãs do gênero MOBA com uma proposta bem diferente Lembrando que esse game aqui é free to play e o link para download está na descrição Com certeza Smart é um dos games mais inovadores que a gente tem do gênero MOBA lançados ultimamente O game tem elementos diferentes dos demais do gênero a começar pela jogabilidade em terceira pessoa E possibilidades mais voltadas para ação do que para estratégia O game tem uma boa seleção de personagens com deuses nórdicos, egípcios, gregos e de outras mitologias existentes A produtora caprichou bastante principalmente no elenco e vale lembrar que ele vai crescer apenas mais e mais Já que a cada mês pelo menos um personagem novo é lançado de forma constante Cara, fica uma dica de um game bem legal para quem curte o estilo gênero MOBA e ainda não jogou o Smite Cara, jogue porque o game é bem bacana Chegamos aqui finalmente ao último jogo da nossa listagem e ele é Ballistic Overkill Logo de cara eu já vou dizer que esse jogo aqui é feito por brasileiros Então meu amigo, dá uma amorosinha para os caras porque eles realmente fizeram um trabalho excepcional Esse jogo aqui está muito gringo, está simplesmente incrível, lindíssimo Esse aqui é um jogo de tiro FPS no qual você vai ter uma mistura de Warface com código Uma parada bem louca e o game é muito frenético A gente vai ter as classes que normalmente a gente tem em outros jogos Seja aí classes leves com submachines, a gente vai ter classe de assalto, classe de sniper, classe de shotgun A parada é muito boa e as armas são muito bem balanceadas Os gráficos do jogo são bem bonitos, não chegam a ser de AAA Mas uma coisa que é bem legal é que eles se atentaram Que eles não quiseram fazer uma parada tão parruda Porque a ideia deles era fazer com que esse jogo rodasse em uma gamba bem maior de PC E está atingindo uma galera bem maior Porque eles sabiam que se eles tivesse um jogo mais parrudo, mais pesadão Com gráficos super realistas Eles acabariam limitando bastante o público Para estar adquirindo aí o Ballistic Overkill Esse game aqui começou como um game de plataforma Facebook E foi dando muito certo com milhares de players jogando game online E aí eles se atentaram e conseguiram ampliar o projeto para estar migrando aí Para um jogo oficialmente de PC através da Steam O game foi lançado agora em 2017, está dando super certo O rating dele na Steam está altíssimo, está muito bom Avaliações bem legais, principalmente da galera aí da gringa Então cara, game baratinho aí, vale muito a pena para vocês Se você não tiver grana eu também vou estar deixando um link alternativo Então, mas cara, se tiver compra aí, ajuda os caras Porque realmente o trabalho deles foi incrível, o game está muito bom E ele é muito divertido Mas bom galera, esse vídeo vai chegando aqui no final Espero que vocês tenham curtido realmente São seis ótimas opções de jogos em multiplayer estilo PVP para vocês Bom, se vocês curtiram, não esqueça de deixar o seu like A sua avaliação do vídeo e o seu comentário sobre o jogo Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal Cara, se inscreva porque tem muita coisa boa saindo diariamente Lembrando que esse série aqui, Jogos para PCs Fracos Tem vídeos diários sempre a partir das 17 horas Então é isso aí galera, fico por aqui Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Fui!